E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Nubito e hoje eu vou contar o dia em que eu fiz uma farm de Axolot. Bem pessoal, para fazer essa farm eu tive que cavar um espaço de 7x10 e com 5 de altura abaixo da camada 64. Após isso eu substituí uma parte do piso da farm por areia das almas. Pois era através da areia das almas que os Axolot iriam subir por um túnel que eu fiz até a camada 186. Depois disso eu coloquei um zumbi em uma parte determinada da farm e transformei ele em um afogado. Já que os Axolot tendem a atacar criaturas marinhas como o afogado. Depois disso eu preenchi toda a farm de água e retirei todas as iluminações. Na parte de cima da farm eu fiz um sistema para poder capturar os Axolot. Depois de algum tempinho esse foi o resultado da farm. Você quer saber como fazer essa farm? Então vem aqui no nosso canal e assista o sexto episódio da nossa série Jornada Survival. Então é isso galera. Valeu e muito obrigado.